Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é bem especial, vou mostrar pra vocês a comprinha de esmaltes que eu fiz na Hits. Eu já iria gravar a resenha, mas eu achei melhor mostrar a comprinha, depois fazer um vídeo da resenha. Eu não aguentei, gente, eu abri a caixinha dessa vez, não vai ser o unboxing em tempo real, mas eu quero que vocês se divirtam aqui vendo os esmaltes comigo, tá? Mas antes, eu peço que você não esqueça de deixar o seu like pra fortalecer, e se você não é inscrito, se inscreva também pra continuar acompanhando essas novidades, tá? E aí, gente, a Hits mandou tudo tão bem embaladinho, mas eu já misturei aqui, já mexi, tá? Inclusive, esse aqui tá até solto na caixinha. Tem uma cartinha da Hits que eu vou mostrar pra vocês, e aí eu vou falando sobre os esmaltes. Deixa eu ver, não ficou nenhum solto aqui. Olha lá, a caixinha tá escrito lá dentro. Obrigado por comprar conosco, e tem o Instagram da Hits lá, tá bom? Na caixinha. Vou pôr a caixinha aqui de lado, vou mostrar a cartinha rapidinho. É uma cartinha pra gente falar da sugestão, se você fazer um vídeo, né, também, marcar a Hits aí. Vou marcar vocês, e eu quero que vocês me vejam, hein, Hits? Tá? Tem um número aqui de telefone, bem legal. Tá? Achei atencioso da parte deles. E aí, eles mandaram pra mim... Ah, que coisa maravilhosa, gente! Ah, eu já vi, mas eu tô, assim, empolgadíssima com essa coleção. Quero testar todos pra vocês, ó. É a coleção de glitters refletivos. E eu também pedi um esmalte da linha Multichrome. Que da linha Multichrome eu tenho quantos? Tenho dois. Agora eu tenho o terceiro, e aos pouquinhos eu vou fazer a coleção. Acho que faltam dois ou três dessa coleção. E eu vou fazer a coleção de Multichromes da Hits, porque eu acho maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus, deixa eu colocar aqui antes que esse negócio caia. Então, vocês estão vendo aqui todos eles, tá? Maravilhosos. Vou colocar o Multichrome. Ah! O nome dele, gente. O Multichrome já vou falar pra vocês. Vou mostrar um por um direitinho, tá? Esse aqui é o íris. Só vou falando os nomes. Esse aqui, gente, que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Que é o esmalte refletivo. Esse aqui é o Diamante Sakura. Ah! Essa coleção se chama Diamante, tá? Então, todos são diamante e alguma coisa. Esse é o Sakura. Que é o rosinha da coleção. Esse aqui... É o Lua Azul. Que é o azulzinho da coleção. É um mais lindo que o outro, gente. É muito bonito. E o refletivo deles é muito forte, tá? Não é um esmalte meia boca, vamos dizer assim. Por ser um esmalte que estava em promoção com preço muito bom, tá? Esse daqui é o Estrela. É o prata da coleção. O verde que... Nossa! Esse verde brilha longe, gente. Que coisa linda. É o verde Aurora. Ai, eu nem gosto de verde, né? A corintiana que ama verde. Agora, pra quem não sabe, está sabendo, gente. Sou corintiana. Sou daquelas que não perco o jogo. Assisto tudo. Amo futebol. E deixa eu puxar eles mais pra frente aqui. Pra ficarem no vídeo, né? Aparecendo no vídeo. Que lindos. Esse aqui... É o Diamante Rosa Eterno. Que ele é um rosinha mais salmão. E esse aqui é o fogo. Diamante de fogo. Que é o mais acobreadinho, pêssego, assim, da coleção, tá? Mas todos têm um glitter prata. A diferença, assim... Já vou dar... Vou contar pra vocês. É que esse aqui eu consigo ver... Além do glitter prata... Eu consigo ver glitter rosa nele, tá? Esse eu consigo ver glitter rosa. Esse aqui parece que o glitter dele também é verde. Esse é prata. Esse tem glitter azul. E esse aqui também tem bastante glitter rosa. Dá pra ver também. Olha, gente. Eu vou começar, então, mostrando pra vocês. Deixa eu colocar os esmaltes deitados aqui, né? Pra ficar mais legal no vídeo. Vou mostrar pra vocês o íris, então, né? Que eu iria fazer só o vídeo dessa coleção. Mas eu quero mostrar tudo o que eu comprei. O íris é o esmalte multi-chrome. Lindo, maravilhoso. Uma coisa incrível, gente. Olha só. O pincel é flat. Não é o flat das galáxias, mas é um flat bom também. Ele é um esmalte de cobertura, tá? Ele não é um esmalte... Gente, derrubei aqui. Pera aí. Deixa eu dar uma pausa que eu fiz uma caca. Na verdade, eu derrubei uma gota de esmalte em cima do vidro de esmalte prata aqui. Mas melhor, né? Melhor do que cair direto aqui no meu cenário. Bom, esse esmalte, ele é pra cobrir outro esmalte, tá? Ele é uma espécie de um topper, né? Vamos dizer assim. Ele não é um esmalte pra passar sozinho. Não sei se vocês usam assim, quem tem um esmalte. Eu acho que ele é pra passar em cima de um preto. Eu só passo em cima do preto. E ontem eu fiz teste, viu, gente? Eu passei em cima do esmalte verde daquela coleção que eu resenhei pra vocês. Da Love Yes. Eu passei em cima do verde holográfico. Pera aí, deixa eu dar um jeito aqui, que eu fiz uma... Fiz outra caca. Opa. E passei em cima do amarelo também, daquele amarelo holográfico. E ficou incrível. Passei duas camadas. Já testei. Então, eu vou trazer pra vocês, provavelmente, uma misturinha aí, tá bom? Pra vocês terem possibilidades. Então, eu quero mostrar esse esmalte. Foca aqui. Bem de perto. Porque muita gente tem dificuldade, quer comprar esses esmaltes. E não tem vídeos que mostrem eles com precisão. Ele brilha, tá? Os tons do íris aqui, ele brilha entre o dourado, o cobre e o verde, tá? Então, conforme eu virava a unha, assim, eu vi ela verde. Conforme eu virava, eu vi ela dourada, meio amarela ou dourado. Uma coisa de louco. Cobre. E ela fica com brilho avermelhado, assim, no meio da unha. É maravilhoso, tá, gente? Recomendo. Quem tá afim de comprar a linha Multicrome, pode investir aí no íris, porque ele é muito lindo. O próximo que eu quero comprar é o Selenum. E eu tenho... Eu tenho outros dois. Eu quero fazer essa coleção toda. E eu, quando eu conseguir completar a coleção, eu vou resenhar pra vocês essa coleção, beleza? Mas eu preciso ter condições de ir comprando ela aos pouquinhos. Faltam dois ou três esmaltes dessa coleção. Agora eu tenho três da coleção, mas eu acho que eles são em seis, porque saiu mais um. Um que eu não tinha conhecimento, eu vi quando eu fui fazer essas compras. Mas vamos lá, pra não demorar muito. Esse daqui, vou mostrar pra vocês, ó. O diamante Sakura, o rosinha, tá vendo? E esses aqui, eles cobrem, tá? Com três camadas sozinhos. Eles ficam bem bonitos, que eu vi resenha. Vi resenha das amigas aí. Tá vendo que lindo, ó? Tá? Esse aqui é o Sakura. Esse é o Lua Azul. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Este é o Prateadinho, lindo, maravilhoso. Que é o Estrela. Ah, não posso esquecer, eu sou a Simone Star, né? Esse é o Estrela, não vou mais esquecer. Este daqui é o Verde Aurora. Ai, que maravilhoso. Que coisa linda. Olha isso, gente. E este rosinha, ele é um rosa bem diferente desse, tá, gente? Olha a diferença deles. E esse aqui é o Salmão Rosa Eterno. Ai, como ele é lindo, gente. Ele tem um tom, assim, ó. Quase pro avermelhado. E eu tô pensando em fazer misturinha dele com vermelho também. Que eu acho que vai ficar muito bonito. E este é o Diamante de Fogo. Ai, como eu gosto dessa cor. Olha que lindo. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, sobre o pincel. O pincel dele, ó. Pode ver, é um... Ele é bom, mas não é totalmente flat. Não é um pincelzão flat. A secagem desses esmaltes, muito rápida. Porque eu já testei, tá? É rápida. E eu vou fazer a resenha pra vocês. Ele é 5 free. Então, pras alérgicas, aí, ele tá livre de 5 substâncias que podem causar alergia. E quantos ml tem esse esmalte? 8 ml, tá? Uma quantidade boa. Então, eu espero que vocês tenham gostado de ver a abertura da caixa. Conhecido a coleção. E fiquem ligadas aí, ligados. Porque eu vou fazer a resenha desses aqui. Tá bom? Super beijo pra vocês. Se você não deixou o seu like até agora, deixa aí. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau, galera.